O nome é Brazilian Jiu-Jitsu, é uma arte marcial que nasceu no século XIX e foi levada para o Brasil por imigrantes japoneses. O desporto desenvolveu-se em especial no Rio de Janeiro e foi lá que decorreu o Campeonato do Mundo. No Brasil, o Jiu-Jitsu tem milhares de praticantes, em Portugal cresce olhos vistos, de tal maneira que o campeão do mundo é português. Foi sofrido, foi uma preparação já de uns tempos, mas é sempre fora do normal, não é? É excelente. Depois que a gente colocou no site que o Mauro, um português, foi campeão mundial de Jiu-Jitsu, onde é o celeiro da arte marcial, que é o Brasil, o Rio de Janeiro, onde é o foco principal, nós tivemos um... muitos adeptos vieram procurar e procurar saber quem ele era, o que ele fez para chegar lá, que tipo de treino, que dedicação precisou, porque quem pratica alguma coisa, o título maior é o título mundial. Estou surpreendido, eu não fiquei porque, como ele é meu colega de treino, eu acompanho sempre a dedicação dele, mais do que uma prova de que o português tem sangue na veia, tem sangue na veia e tem capacidade para isso. Sangue na veia e muito treino, só assim Mauro conseguiu chegar ao topo do mundo. Normalmente faço três treinos diários, em altura da competição baixo, faço dois, faço treinos bidiais, a intensidade é que baixa um pouco. Isso aí vem de um trabalho muito intenso que a gente vem fazendo aí já há algum tempo, Mauro também, por outro lado, é um atleta que reage ao treino forte. Eu fico satisfeito por ele, muito satisfeito, orgulhoso de ele fazer parte da equipe, mas esse lance mesmo do merecimento é dele. Em Portugal o desporto é um bocado ingrato, mas nunca desistam, nunca. São os conselhos de um campeão do mundo que fala a língua de Camões numa arte marcial que cada vez ganha mais força em Portugal. Reis de nós!